E no Pará, como em outros estados, a pandemia cresce no interior. A situação é mais grave na região sudeste do estado. Muita gente aglomerada e sem máscaras é o que mais se vê nas noites de Parauapebas, no sudeste do estado. Apesar das rondas frequentes das equipes de fiscalização. Bares, restaurantes e casas noturnas reabriram no mês passado. Devem funcionar com 30% da capacidade e cumprir todos os protocolos de segurança exigidos em tempos de pandemia. Mas as regras que ajudam a evitar o aumento dos casos da covid-19 vêm sendo negligenciadas na cidade. Mas o governo do estado afirma que o risco de contágio pela doença continua alto na região sudeste, onde os hospitais estão cheios. Mais de 10 mil pessoas adoeceram em Parauapebas. 127 morreram.